Entrando no mar, já sendo tarde no final daquele dia Ficou onde é costume, os discípulos nos derrilham Eles vão ainda passar pra outro lado, o do que? Do lado, o do tranquilo Perto do que ele joga lá em barra dos rios O vento soprava a dama pra navegação Ninguém esperava o que iria acontecer Ai meu Deus, é vencido Aí minha filha Com as cachintas que mandei a pé, vem O vento ali sopra, inquieta, luta E agora, desesperados, começam a gritar Jesus, meu Deus, socorre Jesus, socorre Se não for o Senhor, estamos sem sorte E vamos morrer, Jesus Doendo o mar, qualquer coisa Jesus, socorre Mas estava doendo na boca do mar Mas o seu corpo humano estava tosado Mas o nosso alma de Deus não dorme jamais Ele se levanta, Jesus Mas eu não sei